Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na Santa Paz Nosso Senhor Jesus? Galera, esse vídeo aqui é no município de Santa Leopoldina, localidade de Regência, e antes de eu chegar aqui, eu vi um pessoal trabalhando ali na frente aqui, e eu queria lá ver a obra que eles estão fazendo. Eu queria poder ir lá na frente, lá onde tem um curral, só que no lugar que eu tô, ficam as árvores na frente, e aí eu vou perder o sinal com o drone. Aí eu resolvi só ter ali na frente, parece que é uma igreja que eles vão fazer. Então os animais aí, pastando. Aí a vaca rachou fora, bezerrinho também, meteu o pé. Esse vídeo, quando eu fiz ele, já era um pouco mais de 5 horas. Aí vai ter ponto que a imagem fica um pouco mais clara, um pouco mais escura. Eu tentei dar uma melhorada aqui, mas não foi lá essas coisas não, mas dá pra ver. Só que devido a essa claridade também, por não estar boa, quase que eu perdi meu drone. Daqui a pouquinho vocês vão ver a merda que eu ia fazendo. Ó, tem uns fios aqui embaixo aqui, ó. Esse aqui eu consegui ver. As mulheres ali, olhando. Mais fio aqui, ó. Também eu vi. E tá aí a obra aí, ó. Tá o pessoal trabalhando. O cara do lado direito ali de camisa vermelha já me viu. Eu não, eu vi o drone, né. Aí o outro menino ali também já viu, atrás da caminhonete ali. Já tá olhando pra cima. O cara de camisa vermelha já chamou, já levantou o boné. Não, já chamando, ó. Pra virar maceiro. Calma, você pode esperar que eu venho. Sai daí não. Fica aí me esperando que daqui a pouco eu tô aí. E vamos embora aqui pra cima. Aqui a plantação de banana ali, a plantação já empim, mas acima um pouco. Aí quando eu cheguei aqui a imagem começou a dar uma mascada pra mim. Quando eu cheguei mais ou menos aqui, ela melhorou. Então se eu fosse pra lá, certamente eu ia perder o sinal. Devido a quantidade de árvore que tem na frente, né. A imagem de plantação de a empim aqui, ó. Não sei se é a empim, não sei se é a mandioca, eu não sei. E vamos embora aqui pra frente. Essa imagem eu dei uma melhorada nela. Mas tava um pouquinho mais escura. Mesmo eu clareando no raio de controle um pouco, não deu. Passei o suficiente da merda que eu ia fazendo. Vamos embora. E aqui, ó. Do lado esquerdo. No canto da tela embaixo aí, ó. Agora no centro da tela. Aquele negócio branco, ele parece o relógio de água. Eu não quis abaixar muito. Aparece um... Dois relógios de água. Tá vendo aí? Ah, no meio da lavoura? É, mas... Vambora aqui. E aí na frente, o que é fazendo a merda? Eu não vi esse fio. E olha como é que vai passar. Viu aí? Passou pertinho. Vocês podem voltar a imagem aí que... Quase, quase, quase que eu pego. E ali é o casarão. Patrimônio histórico. Eles casarão e tem história. Outra hora, com mais tempo. Vou ver se eu venho até aí. Se eu peço autorização aos proprietários ali. Para poder filmar, né? Porque, querendo ou não, você vai estar... Invadindo um pouco a privacidade das pessoas. Você não sabe como é que eles... Vão reagir depois vendo na internet. Eu não quero ter problema com ninguém. Você passar por cima de uma casa, filmar e ir embora é uma coisa. Agora, você ficar parado com o drone, observando, isso aí o juiz pode entender isso aí como invasão de privacidade. Aí pode dar um problema grande. Igual eu faço esse voo aqui, eu passo e vou direto, é uma coisa. Agora, você parar, ficar apontando a câmera para dentro do quintal dos outros, com as pessoas vendo, você ir mostrando as pessoas, é diferente. Tá aí o campo aí. E logo atrás desse campo aqui, tem uma piscina que o pessoal sempre fica tomando banho aqui. Tem um rio que passa embaixo dessas árvores aí. Vou chegar para frente devagar aqui para poder mostrar para vocês. Tem um tanque de peixe ali. Aqui embaixo do pé de coco. Uma posição melhor aqui. Agora dá. Tá aí, ó. Isso aí quando o pessoal está jogando bola, eu então quando está bem calor. Isso dá gente para caramba aí. Aí todo mundo faz churrasco aí, joga bola. Aí o couro come. Aqui na frente também tem uns fios, aqui eu já sabia que teria. Só que lá em cima, de morro acima, no meio da lavoura, sei que lá em cima não tem casa mais. Aí era a hora que ia dar ruim. Por pouco que eu não perco o drone. Vamos embora devagar aqui. Estou lá em cima daquele pé de jambo lá. Vamos por aqui devagar. Seguindo aqui para cima da casa dos outros. Mas vocês observaram que eu não parei. Eu segui e fui embora. Agora se eu paro para ficar mostrando, aí é outra história. E vão subindo aqui, ó. Está vendo a quantidade de árvore que tem na frente e a ponta do morro lá? Eu não ia ter sinal suficiente para chegar até ela na beira de um curral que eu queria ir. Vou rodar aqui por trás desse pé de coco aqui. A turma está ali sentada conversando. Vou subir um pouquinho aqui. Porque tem uns cachorros aqui que tem raiva de drone. Uma vez na hora que eu ia começar, eu vou aqui e o cachorro voou por cima de mim. Aí eu subi o drone e ele bateu com a cabeça dele. A minha cabeça bateu nas costelas dele. O cachorro saiu rolando e eu caí no chão. E eu estou sentado ali, ó. E é isso aí, galera. Obrigado a todos que ficaram até agora. Um grande abraço a todos. E valeu! Tchau, tchau! O que é isso?